E olha, cerca de 120 mil clientes da Caixa Econômica Federal em todo o país vão poder renegociar as dívidas nessa semana. O banco promove a Semana Nacional de Conciliação, que vai facilitar a regularização das dívidas. A campanha oferece várias opções de renegociação aos clientes com débitos em atraso há mais de um ano. A Caixa oferece descontos e condições especiais que variam de acordo com a situação do contrato e o tipo de operação de crédito. Somente em Campinas, o banco espera arrecadar R$ 13,9 milhões já com os descontos. Ainda na região, são mais de 2.500 pessoas nessa situação. A campanha vai até o dia 31 de dezembro, tá? Mais informações no site negociardívidas.caixa.gov.br. Tem também o telefone 0800 726 8068, opção 8.